A Defensoria Pública do Estado pediu a transferência de pacientes com câncer internados no HGE. A Defensoria alega que eles devem ser tratados no centro de alta complexidade em oncologia após uma decisão judicial de 2013 que não vinha sendo cumprida. O Neto Motto está com a gente ao vivo e tem mais informações sobre esse pedido da Defensoria e se já foi acatado, já tem alguma decisão da Justiça. Boa noite, Neto. Olha, Moura, segundo a Defensoria Pública aqui de Alagoas, pelo menos nove pacientes com câncer estão internados hoje dentro do Hospital Geral do Estado. A idade desses pacientes varia entre 45 e 81 anos e como bem se sabe, o HGE não é um hospital específico e apropriado para esse tipo de paciente. Por isso, a Defensoria Pública lançou uma nota informando hoje que vai reforçar, já que essa sentença veio desde o ano de 2013, quando a Defensoria pediu na Justiça a transferência imediata de qualquer paciente que estivesse no HGE para os centros específicos. Alguns centros específicos de oncologia para onde esses pacientes devem ir estão localizados, por exemplo, na Santa Casa de Maceió e também no Hospital Universitário. Hoje o defensor Ricardo Melo nos enviou um vídeo e a gente vai acompanhar agora. Veja bem, o HGE não é local para pacientes em oncologia. Paciente com câncer tem que ser transferido para um cacom, tem que ser tratado no centro de referência, Santa Casa, H.O. No HGL não tem esse tratamento e vão ficando lá por 30, 40, 45 dias indo a óbito dentro do HGE. Isso é inadmissível. Eu acho que deveria ser, inclusive, uma questão de honra dos secretários de saúde de Maceió e do Estado resolver esse problema. A defensoria vem desde 2013 pelejando, nessa peleja, lutando semanalmente para transferir esses pacientes, seja na seara administrativa, seja na judicial. E desta feita não foi diferente. Atravessamos um requerimento, uma ação que já tem sentença, inclusive, a nosso favor, para buscar uma decisão com a força necessária para que os secretários, os gestores dos hospitais busquem uma solução para isso. Seja através de ampliação da lei, dos leitos do SUS, da rede credenciada, que busquem um desses novos hospitais, uma ala em oncologia, coloquem um desses hospitais. Tantos hospitais têm sido feitos. Mas isso precisa de uma solução, precisa de um basta. Até quando vamos ficar trabalhando, indo à justiça para transferir pessoas? Até quando a população vai esperar que isso se resolva sozinho, que funcione como todos entendem que deve funcionar, como a Constituição Federal prevê? Até quando? Em uma nota, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, informou que reconhece que o HGE realmente não é um hospital específico para o tratamento do câncer, mas que a entrada desses pacientes acontece porque a unidade hospitalar é uma unidade de portas abertas, ainda de acordo com a CESAL. A CESAL encerrou essa nota informando que acredita que a Defensoria Pública aqui de Alagoas também deve cobrar dos hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde esse tipo de atendimento. Eu ainda não consegui, Moura, contato nem nota da Secretaria Municipal de Saúde. Volto para você. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde mandou uma nota agora sobre a determinação da Justiça de transferir os pacientes com câncer, matéria que nós mostramos agora há pouco aqui no Cidade. A Secretaria diz que tem implementado medidas para agilizar a fila dos pacientes oncológicos e também diz que a transferência de parte dos pacientes não acontece de imediato porque muitos estão em fase de investigação diagnóstica. não sendo acompanhados por nenhum CACOM. No caso, seriam centros de câncer. Não é isso? O CACOM, gente, me traduz aí a sigla, né? São centros especializados que fazem o tratamento de câncer. Deve ser isso, né, produção? Muito bem. Então, essa é a resposta da Secretaria Municipal de Saúde. A gente já tinha dado a resposta da Secretaria Estadual de Saúde ao pedido da Defensoria Pública do Estado de que esses pacientes que estão até hoje no HGE sejam transferidos para unidades especializadas, tá? A gente vai continuar acompanhando esses posicionamentos e essas decisões aí que são muito importantes. Obrigado. 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 Obrigado.